Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de abril, são 10 horas da manhã aqui na Polônia, aqui em Varsóvia, 11 horas da manhã lá em Kiev, na Ucrânia, e 5 horas da manhã no horário de Brasília. Eu estou fazendo esse vídeo mais cedo porque daqui a pouquinho eu vou pegar o trem para Kiev. Então eu tenho que encerrar aqui, entregar o hotel e ir para a estação de trem. Eu ainda vou gravar um vídeo aqui em Varsóvia com o Bruno Greco. Vamos fazer um collabzinho rápido antes de eu pegar o trem lá para Kiev. Então vamos ter aí novidades boas ao longo do dia, mas infelizmente eu tive que fazer esse vídeo um pouco mais cedo que o normal. E também já vou avisar a vocês que o vídeo de amanhã vai sair mais tarde do que o normal. Deve atrasar umas duas horas, porque eu chego em Kiev a uma hora da tarde. Então até eu chegar no hotel, eu consegui fazer o check-in no hotel lá de Kiev e aí preparar o vídeo, começar a preparar. Eu só vou começar a gravar isso lá para as 16 horas lá em Kiev, ou seja, vai sair mais atrasado no Brasil o vídeo de amanhã. Eu lamento muito, mas é aquele negócio. Na viagem não tem como a gente evitar de ter alguns contratempos desse tipo. O importante é que a informação vai sair, vai ter um vídeo por dia sobre a Ucrânia. Isso não vai faltar. Falando sobre a situação lá na Ucrânia, houve uma série de relatos de avanços ucranianos. Em Nova Karrovka, em Zaporizia, em Vuledar, em Donetsk, em um monte de lugares. Até em Barmut estão dizendo que os ucranianos estão avançando. Será que começou a contra-ofensiva ucraniana? Não dá para saber, mas que certamente aumentou a intensidade dos combates ucranianos na linha de frente. Isso sim, a gente tem relatos que isso está acontecendo. A situação em Barmut continua muito trágica para os ucranianos. Os russos, com as técnicas de bombardeio, mesmo que tenha arrefecido um pouco nos últimos dias, ainda são técnicas efetivas, ainda conseguem destruir completamente a cidade e assim impedir sua defesa. Mas os ucranianos ainda mantêm parte da cidade, ainda estão encastelados ali na região sul da cidade. E os russos têm cada vez mais dificuldade de avançar nessa parte final. A gente sabe que o Prigogin e o Shoigu prometeram para o Putin a entrega de Barmut até o dia 9 de maio, até o dia da independência, o dia da vitória que eles comemoram lá na Rússia, a vitória na Segunda Grande Guerra. Mas eu acho que, eu não sei se eles conseguem não, tá? Porque, embora eles tenham avançado nos últimos dias com essa técnica, parece que eles estão com um problema de falta de munição e mais uma série de problemas lá na região. Inclusive, o Prigogin ameaçou abandonar a luta em Barmut. Falou que ia tirar o grupo Wagner de lá se não receber munição. Se isso vai resolver alguma coisa ou não vai resolver, a gente não sabe, né? E já estão acusando ele de estar fazendo um motim contra o Putin. No final das contas, a cidade de Barmut pode acabar sendo pivotal aí nessa coisa para o desentendimento entre as forças russas ali e pode gerar um problema muito maior para o Putin mais adiante, né? No resto da linha de frente, como a gente falou, os ucranianos têm feito ações agora, no finalzinho de abril, dando a entender que a ofensiva está entrando, a contra-ofensiva ucraniana está entrando numa fase mais aguda, né? Com a explosão do depósito de óleo aqui, depósito de combustível aqui em Sevastopol, muitos russos ficaram apavorados e estão saindo da Crimeia em grande número, né? Tem enorme engarrafamento do pessoal russo fugindo da Crimeia, vendo justamente que a situação está ficando complicada para eles ali. E tem informação, inclusive, que militares russos estão saindo da Crimeia indo em direção à Federação Russa, nesse momento querendo a transferência para a Federação Russa, ou seja, até os militares ali da, entre aspas, República Autônoma da Crimeia não estão acreditando na defesa ali da região, né? E a Ucrânia anunciou que tem dezenas de pilotos capacitados a pilotar o F-16, hein? De onde é que saíram esses pilotos, né? Se você acompanha o meu canal aqui, você sabe. Eu avisei para vocês que o treinamento em pilotos da Ucrânia começou no ano passado, na verdade, no F-16, né? E agora pode ser que justamente nesse momento, quando ninguém espera os Estados Unidos ou os aliados da OTAN anunciem o envio de F-16 para a Ucrânia. Vamos ver se isso vai acontecer. Por hora é só especulação. Vamos ver essas notícias e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Do You Accept Euro e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos aqui dar uma olhada como é que está a situação. Mais um incêndio na Rússia. Isso aqui é uma fábrica de dispositivos militares, de canhões militares aqui. A planta em Motovilikin, em Perm, na Rússia. Eles fazem lançadores de foguetes MLRS, aqueles foguetes equivalentes ao Haimars, mas com menos precisão. Não tem o G do GPS na frente, ou seja, são foguetes que são direcionados pela balística, mas não por GPS. Então, a fábrica pegou fogo e, aparentemente, o incêndio foi na subestação da fábrica e, com isso, a fábrica está sem conseguir operar neste momento. E, curiosamente, a gente não sabe, pode ter sido só um incêndio ocidental, né? Isso não tem nada que diga outra coisa. Mas pode ter sido uma sabotagem também. A gente sabe que os ucranianos têm feito esse tipo de coisa visando exatamente as subestações nessas fábricas. Por quê? Porque você incapacita o funcionamento da fábrica, dessa forma. Sem energia elétrica, eles não conseguem manter a fábrica funcionando. Então, isso aqui vai atrasar um pouquinho a produção desses lançadores de foguetes russos, né? Mas o que o pessoal está falando, tem um monte de discursos, de informações aí, de que os ucranianos estão fazendo uma grande quantidade de bombardeios agora. Começou de ontem para hoje. E, justamente, por exemplo, em Krasna Roran, aqui eles estão dizendo que as forças russas próximas à Parascovívica, que é próxima à cidade de Krasna Roran, estão próximas a colapsar devido ao bombardeio diário que eles estão recebendo dos ucranianos. Será que é por isso que o Prigogin está tão preocupado? A gente vai falar sobre o Prigogin, que ele está ameaçando a rebelião, está dizendo que vai abandonar Barmut com o grupo dele porque não recebe munição e coisa e tal. Isso aqui pode indicar, de fato, que os ucranianos estão avançando nessa região aqui, né? Esse bombardeio pode ser uma preparação justamente para o avanço ucraniano nessa região. Por enquanto, não tem nada, só bombardeio. Aqui também uma mensagem que foi colocada num blog, num Telegram russo, né? Falando que para o pessoal ficar calmo, que não tem nenhum pânico, eu repito para aqueles que estão ouvindo o Roholov, não, ninguém tem Pavlívica, Pavlívica não está com os ucranianos. Por quê? Porque parece que tem discussão nos Telegram russo de que os ucranianos retomaram Pavlívica. Vamos ver Pavlívica, onde é que é? É aqui nessa região próxima a Vuledar. Se vocês lembram, Vuledar é aqui, os russos chegaram perto de tomar Vuledar, mas não conseguiram tomar a cidade. Os ucranianos retomaram toda essa área aqui, inclusive essas dashas que ficam aqui ao sul. E a informação é que os ucranianos tomaram Pavlívica, ou pelo menos só está circulando entre os bloggers russos, né? O que seria um problema muito sério, porque acabaria com qualquer pretensão russa de avanço aqui nessa região. Então, o cara está falando aqui, não, ninguém tem Pavlívica, os russos não têm, mas os ucranianos não têm também. Está na briga lá, a cidade de Pavlívica, né? Outra informação, olha só, os russos estão dizendo que a Ucrânia está lançando artilharia intensa em Nova Karrovka, em Herson. Ou seja, a contra-ofensiva ucraniana parece estar iniciando na região de Herson, embora isso provavelmente seja um disfarce, né? Seja uma isca para depois eles pivotarem para Zaporizia ou Luhansk. De qualquer forma, as autoridades russas estão dizendo que os ucranianos atingiram a barragem lá, e isso resultou em falta de energia elétrica lá em Nova Karrovka. Lembrando, Nova Karrovka é nessa região aqui. Kosatsky está na mão dos ucranianos, na margem direita do Dnipró, mas Nova Karrovka, que fica na margem esquerda, está nas mãos dos russos. E Nova Karrovka é uma cidade muito importante. Se os ucranianos pretendem, de fato, fazer uma ofensiva aqui cruzando o Dnipró, Nova Karrovka certamente seria o primeiro lugar desejado, né? Por vários motivos. Primeiro, porque tem uma passagem aqui que não pode ser totalmente destruída, que é a barragem. Ela pode ser danificada, mas ainda tem a barragem ali. Sempre é possível fazer conserto e tentar fazer alguma solução temporária diferente da ponte de Antonífica, que a gente viu aqui. O pessoal estava falando sobre a ponte de Antonífica, a cabeça de ponte dos ucranianos aqui na margem esquerda, mas a verdade é que a ponte de Antonífica seria muito difícil para ser recuperada. Pode-se fazer alguma coisa alternativa, usando barcaças, alguma coisa intermediária, mas a ponte em si é difícil. Ao passo que, aqui em Nova Karrovka, embora a represa esteja danificada, inclusive os russos estão dizendo que foram os ucranianos que danificaram, mas os ucranianos estão dizendo que foram os russos que danificaram a represa aqui, mas de qualquer forma, destruir a represa totalmente é impossível, então sempre é possível criar uma solução usando o que sobrou da represa aqui para fazer a passagem de tropas. Então, seria o ponto mais fácil dos ucranianos estabelecerem uma passagem para veículos pesados aqui nessa região. E, além disso, você tem aqui o canal que abastece a Crimea. Então, se os ucranianos tomarem Nova Karrovka e interromperem esse canal aqui, isso já vai ser um baque enorme nos russos, porque, lembra, a Crimea tem um problema sério de falta d'água. Ela tem uma série de rios aqui, mas esses rios têm volume pequeno de água, não conseguem abastecer todas as pessoas da cidade e a agricultura na região. Então, a Crimea inteira depende deste canal que traz água do rio de Nipró através aqui e passa aqui nessa região e abastece de água toda a Crimea. Se os ucranianos tomarem Nova Karrovka, eles conseguem com muita facilidade interromper esse canal aqui e isso já gera uma preocupação enorme para os russos lá na Crimea. Então, de novo, isso daqui são os russos dizendo que os ucranianos estão lançando um fogo de artilharia muito forte lá em Nova Karrovka, mas a gente não tem nenhuma informação significativa sobre o que realmente está acontecendo lá. Aqui tem mais uma. Olha só, o pessoal aqui está falando sobre a área de Vodjani e Marinka. Está muito quente na região de Donetsk nos últimos dias. O inimigo aumentou muito o uso de artilharia. Desde o dia 28 de abril tem sido um assalto massivo em Permovask e em várias outras regiões ali. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão falando dessa outra região aqui próxima a Donetsk. Então, eles estão falando aqui na região de Permovask, que é essa região aqui próximo a Donetsk e Marinka, que fica aqui. Também está havendo muita artilharia ucraniana nessa região. Ou seja, indicando que os ucranianos estão preparando justamente a contra-ofensiva. Como a gente imaginou, antes do avanço propriamente dito, os ucranianos iriam usar uma grande quantidade de artilharia nos dias que precedem essa ofensiva. Então, realmente impressionante aqui a gente ver esses relatos em várias regiões da linha de frente. Aqui tem mais um exercício que o pessoal está fazendo, mais um daqueles vídeos que o pessoal solta para mostrar que os ucranianos estão treinando. Não dá para saber onde é que é isso daqui. Isso aqui certamente é local de treinamento, estão aprendendo a usar os Marder e coisa e tal. Mas é aqueles vídeos que os ucranianos lançam para mostrar para os russos que está chegando a hora. Estamos chegando no momento certo para fazer a contra-ofensiva aqui. Enfim, esse é o vídeo só mesmo para propaganda no final das contas. O que chama atenção é esse número enorme de detalhes soltos tipicamente publicados pelos russos de que estão sentindo um aumento do fogo de artilharia lá na região da linha de frente toda. Será que eu vou dar a sorte de chegar em Kiev e a Ucrânia começar essa contra-ofensiva? Porque eu estou pegando o trem para Kiev e daqui a pouquinho chego lá em Kiev amanhã. o trem ele leva a noite toda para atravessar daqui de Varsóvia até Kiev. Mas chego lá amanhã. Será que eu vou dar essa sorte? Vamos ver. Mas não interessa. Isso é o de menos. Se eu tiver que cobrir o resto da guerra a contra-ofensiva no Brasil vai estar ótimo também. Importante a contra-ofensiva dar certo no final das contas. Então, muito bacana. Isso daqui. Agora a situação lá em Barmut que está bastante complicada. Não está complicada só para os russos, não. A gente tem que deixar claro isso. Está complicada para os ucranianos também. Se você olhar a situação aqui os ucranianos já cederam uma parte aqui das barracas e o último ponto que eles têm ainda domínio como a gente falou são justamente esses prédios aqui nessa região sul aqui da cidade que é uma região mais elevada e tem prédios altos então eles ainda conseguem manter alguma coisa aqui. Os russos agora têm que atravessar partes baixas que podem ser alvejados com facilidade a partir desses prédios. mas lembra a estratégia dos russos é usar bombardeio de avião para destruir completamente os prédios. Então o que se imagina que vai acontecer é alguma coisa desse tipo. Nos últimos dias os russos não fizeram ataques justamente porque os ucranianos levaram Inilós e outras armas anti-avião de forma que se o avião se aproximar ele corre o risco de ser derrubado aqui dessa região. mas é possível imaginar que os russos estão fazendo essa pausa justamente para juntar munição para guardar para preparar um ataque final e fazer a demolição completa dessa parte aqui. Se os prédios forem demolidos os ucranianos não têm interesse em continuar aqui. É importante lembrar que tem muito mais russo nessa região aqui do que ucraniano. O número de tropas ucranianas aqui é pequeno. A ideia deles justamente nunca foi manter a cidade foi só atritar os russos ao máximo. Então no momento que essas tropas ucranianas que estão aqui não tiverem mais a capacidade de manter uma posição segura uma posição firme nos prédios eles provavelmente vão sair. Só que se a coisa está ruim para os ucranianos está muito pior para os russos. O Prigojin lançou esse vídeo há uns dias atrás a gente falou sobre isso na época dizendo que reclamando de falta de munição e ameaçando sair lá de Barmundo. O grupo Wagner falou que vai focar na África vai sair de Barmundo e se o Ministério da Defesa não mandar mais munição para eles eles não vão continuar. Tem até depois uma carta aqui do Prigojin falando que perdeu 95 russos mortos em ação só no dia 29 de abril e segundo ele por falta de apoio de artilharia falta de munição isso aqui 94 só em Barmundo. A gente fala que todo dia morrem entre 600 e 800 russos na linha de frente toda mas na linha de frente toda é um bocado de coisa tem várias cidades aqui a gente está falando de 94 mortos apenas em Barmundo e no dia 29 de abril e daí ele está reclamando justamente nesse negócio falando que sem munição ele não consegue manter a segurança das tropas que as tropas estão morrendo em grande número e que ele vai abandonar Barmundo está ameaçando isso daqui e o Igor Shusko ele vê nessa rebelião do Prigogin na verdade algo que pode ser benéfico para a Ucrânia então ele fala que o Putin tinha ordenado que Barmundo fosse tomada até o dia 8 de maio até o dia 9 de maio na verdade que é o dia da vitória o dia que os russos comemoram a vitória na segunda grande guerra e o Putin queria ter esse feito para falar pelo menos isso uma cidade tomada desde agosto do ano passado que eles tentam tomar Barmundo não conseguem mas conseguiriam avançar alguma coisa pelo menos o Prigogin teve sua benção como líder do PMC Wagner só que na verdade tem muita influência do FSB e do GRU ou seja da inteligência militar russa e o exército russo e a inteligência russa tem muita briga um com o outro então essa briga do grupo Wagner com o exército russo ela é uma briga que não é de agora é uma briga que já existe há bastante tempo é uma briga que já é histórica lá na Rússia entre os militares e os serviços de inteligência então imagina que se acontece realmente olha só ele está falando aqui que ele está esperando que isso aconteça eu acho que não vai acontecer eu acho que o Prigogin não é maluco de tirar as tropas dele de Barmut ele sabe que o fronte desabaria para os russos ali os ucranianos avançariam bastante seria uma derrota terrível para os russos ali se ele fizer isso mas se o grupo Wagner realmente se retirar de Barmut nos próximos dias isso ferraria completamente o Shoigu e o exército russo uma vez que eles não têm conseguido avançar como eles veem que a carnificina é muito grande eles não têm coragem de ir para frente mandam o grupo Wagner em frente então se realmente essa briga escalar dessa forma pode ser que no dia 9 de maio os ucranianos acabem controlando toda a cidade de Barmut de novo ele está falando aqui da expectativa dele eu não concordo eu não acho que o grupo Wagner vai abandonar lá na verdade a situação é tão crítica ali em Barmut que eu torço para realmente os ucranianos conseguirem durar até o dia 9 de maio vai depender de como é que foi a estratégia russa daqui até o dia 9 ainda tem 8 dias 9 dias 10 dias ainda hoje é dia 30 30 primeiro 2, 3 até dia 9 então ainda tem um monte de dias aí dá para fazer muita coisa se os russos continuarem com o ímpeto que eles estavam alguns dias os ucranianos não vão ter alternativa que se não ceder aqui em Barmut não tem problema nenhum não é uma grande derrota é algo esperado o objetivo que os ucranianos tinham ali de atritar as forças russas foi obtido então não tem nenhum grande problema mas é lógico seria simbolicamente muito ruim os russos conseguirem tomar Barmut até o dia 9 de maio eu acho que a ideia dos ucranianos é manter isso daqui até lá e possível é está realmente difícil vamos ver o que acontece para saber o que está havendo então esse documento aqui do Prigogin fala justamente sobre a quantidade enorme de mortos que eles estão tendo lá em Barmut implorando por munição que precisam de munição e coisa e tal e quem respondeu a isso foi o Igor Jirkin ou Igor Strelkov que é aquele criminoso de guerra que iniciou entre aspas República Separatista de Donetsk ele fala aqui que se nós descartarmos os sentimentos o Prigogin está na verdade ameaçando um mutim um mutim militar uma rebelião é uma vez que a retirada das tropas e formação da linha de frente sem consentimento do alto comando é a definição de mutim e nada além disso eu leio que alguns mobilizados foram dados cinco anos por nada além do que fazer um abandono não autorizado da unidade mas o palhaço negro com certeza a lei não está escrita para ele ele vive por definição o que ele está dizendo aqui é que em tese se o Prigogin de fato tirar as tropas do grupo Wagner lá de Barmut ele vai estar cometendo um mutim isso em tese é uma pena muito severa nos códigos militares certamente daria uma corte marcial pode gerar até a pena de morte mas como ele está dizendo aqui ele não acredita que nada vai acontecer com o Prigogin nesse caso e ele faz a comparação que soldados que meramente se ausentaram da unidade rapidamente estão recebendo cinco anos de prisão por conta disso e o Prigogin falando esse tipo de coisa e não acontece nada com ele vamos ver nessa briga entre os dois eu torço para ela briga quanto mais briga melhor desse pessoal aqui tem um novo mapa aqui da região de Barmut como a gente viu esse mapa aqui está um pouco mais pessimista mas não está muito distante da realidade não como eu falei os ucranianos estão encastelados nessa região aqui os russos estão nessa área toda aqui tentando avançar aqui eles tentaram tomar a área do colégio que tem aqui nessa região os ucranianos repeliram o ataque aqui então em tese isso aqui não está definido ainda como sendo a área tomada pelos russos está aqui em claro justamente sendo a área que ninguém domina no final das contas e vamos aguardar os próximos dias a situação não está fácil em Barmut para nenhum dos dois lados e essa batalha pode acabar sendo decisiva não devido a importância militar de Barmut Barmut simplesmente não é importante assim mas apenas porque do ponto de vista simbólico e dessa briga entre forças russas isso pode desencadear algo bem mais sério ali na região Igor Strakov ainda fez um balanço do mês de abril dizendo o que os russos conseguiram nesse mês de abril então resultados militares de abril o Barmut não foi torturada por um mês e o inimigo continua defendendo a parte oeste da cidade e a parte externa mantendo a posição para permitir a contra-ofensiva em algumas das outras frontes nessa contra-ofensiva que está vindo aí Wagner está sem sangue a força a capacidade de ataque deles mesmo com constante reposição de voluntários e unidades móveis pelo Ministério da Defesa não foi capaz de completar a operação em abril o moedor de carne de Barmut continua para ambos os lados mas o inimigo resolveu sua tarefa o nosso lado não próximo a Vidívica nossas tropas falharam e agora devido a várias perdas perdas muito pesadas são obrigados a retrair levando parte ou deixando parte das partes da região previamente ocupada em Marinka como um todo não houve mudança houve muita briga de puxa e empurra nas ruas sangrentas de lá mas não teve nenhum sucesso efetivo a conclusão geral é que o inimigo no caso os ucranianos foram capazes novamente de ter batalhas com sucesso para o seu lado e ganhando tempo para a defesa estratégica em maio a campanha de verão deve começar com correr atrás dos ucranianos sem nenhum planejamento e uma vez que nossos generais não são capazes de fazer nada diferente disso ou seja ele está com uma visão bem pessimista sobre o que vem por aí do que os russos conseguiram em abril que de fato não conseguiram nada conseguiram avançar em Barma seria injusto não dizer que eles avançaram ali em Barma mas não conseguiram tomar a cidade que era o principal objetivo deles pelo menos no mês de abril o Instituto para Estudo da Guerra traz aqui mais algumas informações sobre essa briga do grupo lá do Prigogin com o pessoal do comando militar russo mas parece que ainda estão sofrendo problemas de munição e isso está impedindo uma ação mais efetiva do Wagner ali na visão do Prigogin ele fala que ele continua o Prigogin continua nos seus esforços para convencer os russos a irem para a defesa o Prigogin acha que é importante o exército russo estar na defesa porque a contra-ofensiva ucraniana vai ser sensível vai ser muito importante agora e aparentemente os russos não estão inclinados a isso o que é uma boa notícia no final das contas a gente fala mais sobre mais algumas movimentações políticas aqui e também sobre o ataque em Sevastopol mas isso a gente já falou no vídeo de ontem não vale a pena a gente repetir aqui novamente né bom isso aqui é só uma curiosidade como eu falei ontem parece que está havendo aqui em Varsóvia onde eu estou nesse momento está havendo uma evacuação de uma escola ligada à embaixada russa e aí eu me interei um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui de verdade o fato é havia uma escola secundária escola de ensino médio russo aqui em Varsóvia tipicamente era usada pela população russa que tem aqui tem muito descendente de russo tem muito russo que mora aqui em Varsóvia ou pelo menos tinha até o início da guerra então tinha essa escola de segundo ensino médio russo mas essa escola já foi fechada então ela não estava funcionando mais porém alguns funcionários dessa escola continuavam usando o prédio da escola estavam morando no prédio da escola aqui em Varsóvia não queriam voltar para a Rússia então ficaram ali no prédio coisa e tal e daí isso aqui é uma decisão de despejo normal então não tem nada a ver com a embaixada russa não tem nada a ver com o corpo russo essa escola já tinha sido fechada é uma escola que não tem ligação direta com o governo russo embora seja uma escola russa seja uma escola para russos enfim e aí o que a justiça aqui da Polônia determinou é justamente o dono do prédio pediu de volta o prédio determinou o despejo os russos lá não estavam pagando nada tiraram tudo inclusive olha só uma lavadora uma lavadora de roupa os russos e suas lavadoras de roupa muito curioso isso enfim é lógico os russos estão revoltados com isso estão dizendo que foi uma invasão polonesa russa e não sei o que lá não foi nada foi um caso civil clássico só problema de gente que não estava pagando aluguel não estava pagando a ocupação do prédio e foi despejado aqui o impressionante engarrafamento na saída da Crimea a Crimea ontem vocês lembram onde teve a explosão aqui no depósito de combustíveis aqui em Sevastopol então isso assustou muita gente aqui e aí mais uma vez os russos todos tentando fugir da Crimea fizeram ponte filas enormes isso já está muito crítica a passagem pela ponte da Crimea porque os russos fazem questão de revistar todos os carros agora temendo que os ucranianos façam alguma coisa algum ataque similar aquele primeiro ataque com caminhão explosivo então os russos fazem questão de inspecionar cada carro e com isso os engarrafamentos estão monstruosamente grandes aqui realmente alguma coisa bastante crítica ali bom um meme que está circulando aí na internet e eu acho que vale uma explicação é lógico isso aqui é coisa de russete evidentemente dizendo que ah não um monte de gente dando apoio à Ucrânia ah e o Sudão por que não apoia o Sudão e coisa e tal sendo que olha só que coisa o Sudão é uma briga interna são dois grupos que tem ali dentro é a força rápida de apoio e o exército regular do Sudão é aquilo que eu falo existem várias guerras no mundo que tem realmente uma zona cinza eu não sei quem está certo ali no Sudão realmente separado por um lado é o pessoal que apoia o antigo ditador que governou o país até 2019 aí esse antigo ditador foi tirado por um golpe de estado instalaram um comitê aí tiveram teve um outro golpe dentro do comitê e um outro líder assumiu a partir de 2021 ou seja está essa briga desses dois lados que são dois ditadores dos dois lados ali não tem o que dizer isso não tem um ponto claro de quem está certo e quem está errado e é isso que é diferente no caso da guerra da Ucrânia é óbvio que quem está certo é a Ucrânia quem está errado é a Rússia não tem dúvida nisso daí a Rússia reconheceu inúmeras vezes as fronteiras da Ucrânia assinou inúmeros tratados de paz se comprometendo a não atacar a Ucrânia e no entanto invadiu a Ucrânia invadiu o território ucraniano é uma força externa não teve esse papo de ah não de movimento separatista do Dombás isso nunca existiu na verdade isso é uma invenção russa no final das contas então fica claro porque que tanta gente apoia a Ucrânia porque a Ucrânia está certa o Sudão quem está brigando são duas pessoas dentro dois grupos dentro do governo ali eu reconheço uma coisa muito ruim eu gostaria que não acontecesse quem é que está certo ali dentro olha eu não sei sinceramente não estou inteirado a fundo na política sudanesa para saber o que está acontecendo ali enfim esse é o ponto esse é o ponto que é muito claro nessa história a Rússia está 100% errada nesse caso da Ucrânia então é muito confortável para todos nós apoiarmos a Ucrânia por isso todo mundo está apoiando a Ucrânia e não é só por ser confortável porque no final das contas é aquela visão se você abre mão de tratados e coisa e tal e passa a se balizar meramente pela lei da força se a pessoa tem um exército maior ela tem o direito de invadir outro país meu amigo nunca mais a gente vai ter paz no mundo porque vai ter sempre um ditador querendo criar um exército mais forte para tentar invadir o vizinho nunca mais a gente vai ter paz no mundo quem acha que essa guerra é uma guerra lá na Europa longe que não faz diferença nenhuma não está prestando atenção essa guerra é uma guerra crucial que vai determinar a geopolítica do mundo a partir daqui é essencial que a Ucrânia chute a bunda dos russos e tire eles de lá para o bem não apenas da Ucrânia mas de todo o mundo pacífico a gente quer paz a gente quer que os países cresçam e melhorem e tenham disputas não tem problema não ter disputa é normal faz parte mas disputas comerciais disputas econômicas tentar ser melhor economicamente que o vizinho guerra é que a gente já superou esse negócio é um absurdo essa ação russa lá né bom e por falar em disputas econômicas a Ucrânia está com um problema aqui com a Polônia no que tange a isso né a Polônia os produtores de grãos aqui da Polônia estão acusando o grão ucraniano de chegar aqui com um valor muito baixo e com isso ter uma competição desleal aos grãos produzidos aqui na Polônia né bom eu não vou entrar nisso daí se quem está certo quem está errado eu acho que disputa econômica isso daí está tranquilo a gente resolve o fato é eu não sei se tem muita razão isso daí porque a maior parte dos grãos simplesmente passa por aqui e vai pra pra África pra vários outros lugares a quantidade que é consumida aqui na Polônia é relativamente pequena né enfim tá tendo realmente essa briga não só a Polônia mas vários outros países embora apoiem a Ucrânia tem muitos produtores receosos disso daí e aí que eu falo pra vocês a grande questão né por que que o Brasil acaba sendo tão prejudicado nesses acordos econômicos com a Europa exatamente por isso os produtores de agropecuários na Europa eles tem uma força política muito grande eles conseguem influir muito nas decisões políticas e todos eles tem muito medo do Brasil o Brasil tem uma capacidade de produção nessa área que é muito superior à da Europa na verdade né e eu acho eu como brasileiro eu acho isso injusto porque por outro lado a Europa tem uma capacidade de produzir outros bens principalmente tecnologia muito maior do que do Brasil então o correto seria não deixa a Europa vender os produtos de tecnologia pro Brasil e o Brasil vende a agropecuária né vende os bens agrícolas pra Europa o justo seria isso o ideal no mundo é que não houvesse barreira nenhuma pra comércio que o comércio circulasse e cada um produz o que é melhor mas infelizmente a gente ainda tem essa visão protecionista aqui na Europa e em outros lugares do mundo também né bom hoje em 1945 nesse dia 30 de abril foi o dia que o Hitler se suicidou Putin fica a dica tá fica a dica olha só podia aproveitar com a memoração e já fazer a mesma coisa e bom por último as forças armadas ucranianas anunciaram que tem dúzias de pilotos prontos pra operar o F-16 e vamos ver se vai aparecer F-16 no campo de batalha porque seria algo bastante possível e eu falei pra você isso eu cantei essa pedra já tem piloto ucraniano sendo treinado lá nos Estados Unidos desde o ano passado no F-16 o pessoal tava falando agora não vamos começar a treinar e coisa e tal eu acho que era muito para não dar a dica de que essa arma seria fornecida à Ucrânia em tão pouco tempo será? vamos ver esse assunto vamos acompanhar a gente não tem evidência ainda não tem nada na prática mas tudo indica que vai ter alguma coisa nesse sentido vamos aguardar pra ver como é que vai continuar essa contra-ofensiva aqui então mais uma vez o vídeo de amanhã vai atrasar um pouquinho em relação ao normal mas vai ser feito lá na Ucrânia lá em Kiev espero vocês amanhã obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela o nosso projeto e vantagens a partir de